A gente sempre fala, né, Zuca e Iti? Pode chegar mais próximo aqui? O pessoal fica com medo da gente, né? Não, eu tô querendo assistir. Não, pelo contrário. O negócio aqui é interativo com vocês. E uma das propostas que a gente traz pra mágica, né? É que a mágica seja, assim, próximo das pessoas. No show, inclusive, tem uma experiência de mágica que acontece na mão de todo mundo ao mesmo tempo. Imagina, mais de 1.200 pessoas nos assistem todo dia no teatro. E a mágica acontece na mão delas. É isso que a gente vai ver aqui agora. Exato. Um pouco do que a gente trouxe, assim, acho que as pessoas viram aí no VT que a gente passou, é que a gente tentou transformar o ilusionismo pra ele ser mais tecnológico, né? Porque a mágica é uma arte muito antiga, tem 5.000 anos, né? E a gente sempre traz uma maneira de como que a mágica pode estar mais tecnológica na mão das pessoas. Nossa, eles estão se renovando. É, isso que a gente vai ver hoje. A gente trouxe aqui, ó, um elemento que vocês conhecem muito bem. Adoro. Famosíssimo. Adoro jogar trancas. Baralho. Já que você gosta, Tice, pode mesclar esse pedaço pra mim. Pode mesclar um pouquinho aqui também. Isso, vamos misturar as cartas pra que vocês vejam que elas estão completamente mescladas. O pessoal de casa pode ver aí, olha, que são cartas comuns de baralho. Você joga alguma coisa, Tice? Tranca. Tranca. Truco. Truco. Tranca é o truco? Não, eu jogo o truco. Eu truco. Ó, mesclar você quer dizer embaralhar, né? Isso, isso. Embaralha bastante, deixa bem misturadas essas cartas. Embaralhar, porque eu gosto de fazer chua, chua na mesa. Mostra toda a sua habilidade da tranca e do truco aí, ó. Muito bem, ó. O mais legal disso tudo é que a gente também trouxe algo que, por mais que vocês não estejam vendo, a gente trouxe um assistente nosso aqui hoje. Exatamente, ela é vítua, é invisível, vai aparecer daqui a pouquinho. Mas vai aparecer daqui a pouquinho, segura aí que vocês já vão ver. Segura um pouquinho, ó. Antes da gente começar, pode ser, deixa eu ficar no meio de vocês dois aqui, que o pessoal consegue ver aqui, ó, juntos. Zucca, eu quero que você toca qualquer carta, pode ser qualquer uma, perfeito. Qualquer uma que você quiser. Isso, perfeito. Muito bem, pode pegar, pode pegar. Mostra aqui pro pessoal, mostra pra câmera, o pessoal de casa também vê. Decora aí bem com essa carta, viu? Decorou? Pera, só um pouquinho. Eu tô mostrando primeiro pra câmera. Meninas, todo mundo? Ok. Pronto. Conhece as cartas, né? Conhece, sim. Perfeito, ó. Vamos colocar aqui de volta no baralho, pode deixar assim, olha. Nós vamos dar um corte, tá vendo, olha? Tá bom. Impossível encontrar a sua carta agora, não fala comigo. Vai ficar na sua mão o baralho. E eu disse que a gente trouxe um assistente... Invisível. Invisível, que ela é virtual. O pessoal de casa deve estar pensando assim, como que é isso? Como eu disse, a gente trabalha com ilusionismo e tecnologia. Eu vou abrir aqui um aplicativo desses desenhos que a gente desenha, coisa em casa, tá vendo? Olha, tá aqui. E eu vou desenhar aqui, Zucca, a nossa assistente virtual, ó. Ela vai aparecer aqui pra vocês já, já, tá vendo, ó. Ela me acompanha todos os dias, tá vendo? Vou dar o nome dela de Tice Júnior, tá vendo? Que bonitinho. A verdade é que... Parece Tice, né? Olha, tá parecido, não tá? Como desenhista, a gente é um excelente mágico. É, eu pensei nisso, mas estamos aqui sendo delicadas. Mas vamos voltar pra história aqui. A carta tá na sua mente ainda, Zucca. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. E você também, Tice Júnior, ó, a minha, a Tice Júnior, você vai ser nossa assistente agora. Ela vai encontrar a carta, tá vendo? Olha, o que eu vou fazer é o seguinte, olha. Vou apagar aqui o desenho, porque agora ela começa a agir no ar, tá vendo, ó. E olha só o que acontece. Um pouco de ilusionismo e tecnologia. Quando eu faço assim, olha, encosto o baralho no meu celular, o que acontece? 3, 2, 1, vamos ver. Opa, acho que ela já encontrou uma carta, tá vendo, olha. Mas a carta ainda está virada ao contrário. Você deve estar pensando, ah, como que eu sei que é a carta do Zucca? Muito simples. O que a gente vai fazer? Eu vou desenhar um X aqui, olha. Que dessa forma eu vou marcar a carta, tá vendo, olha. Perfeito. E nesse momento que eu faço assim, olha, encosto em 3, 2, 1, olha só. Essa carta sai do mundo digital e passa para o mundo real, olha só. Vamos ver aqui o que acontece assim, Zucca. Vamos ver se nesse momento algo aconteceu, vamos ver, olha só. No momento é que eu vou passando as cartas assim, vamos ver se algo aconteceu. Opa! Meu Deus, ah, não. Uma carta marcada com um X. Pode parecer ser impossível isso, mas desde o início você escolheu uma carta, qual foi? Um rei de pau. Um rei de pau, se for incrível que pareça, a carta que a gente tem aqui. Ah, não, ah, não, gente. Um rei de pau, marcado com um X, tá vendo, olha, que veio lá do celular. A Tissi Júnior tá trabalhando hoje. A Tissi Júnior é muito inteligente, é muito feta ela, né? Incrível, incrível. Gente, adorai. Adorei. Você, antes a gente precisa saber a quantia de dinheiro que nós temos aí. Você vai contar nota por nota na minha mão pra provar pra Tissi, pro Zucca, que realmente a gente tem essa quantia. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 reais. 100 reais. Agora vem a parte mais difícil. Se eu tenho 10 notas aqui de 10 reais, então eu tenho exatamente 100, certo? Certo. Certo, maravilha. Agora você escolheu uma das mãos pra você guardar o meu dinheiro. Posso confiar? Não posso? Pode. Eu vou até fazer render. Vai fazer render. Ó, maravilha. Direita ou esquerda? Qual que você escolhe? Direita. Direita, maravilha. Todo meu dinheirinho vem aqui, pode segurar bem firme. Coloca a outra mão por cima, assim, isso. E a outra mão por cima vai segurar firme. Isso, segura aí. Não deixa alterar essas notas, não. Ah, isso. Pronto. Não pera, não. Renatinho não vai perar. Agora eu não posso alterar, tocar ou influenciar a quantidade de notas que está aí. Concorda comigo? Maravilha. Agora resta a gente saber quantos dinheiros a gente tem na mão do Henry. Também, olha só. Tissi e Zucca trouxeram aqui uma quantia de dinheiro. Abra a mão assim pra mim, Tissi. Olha, eu vou contar a primeira nota. Você coloca o restante em cima pro pessoal de casa ver. Olha, uma, pode colocar o restante aí, perfeito. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Dez, cem reais. Vamos confirmar aqui, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá bom? Cem reais. Dez notas de dez reais, cem reais. Igual a... Igual assim. Perfeito, ó. Mão direita ou esquerda, qual que você quer? Perfeito, olha. Dez notas de dez reais, perfeito assim. Muito bem. E agora, pela primeira vez na televisão, a gente vai fazer uma coisa inédita. Vai lá. Você nunca viu isso na vida. Vai. Um pix ao vivo. Opa! Fala, que é isso? Já passou isso aí? Pessoal de casa nunca viu isso. Bom, mas nós vamos mostrar como é que funcionam os bastidores do pix. Do pix. Porque parece mágica, né? O dinheiro sai de um lugar, aparece no outro. Inclusive, receber mágico. Vocês inventaram o pix. Exato. Por isso que eles são milionários. Entendeu? O povo acha que é fazendo show, também. É só fazendo pix. Como vai funcionar, Cláudio? É bem simples. Vou pegar uma nota daí, mas ela, por enquanto, é uma nota imaginária. Quase um pix mesmo. Você tá vendo ela aqui? Não, porque ela é imaginária, exato. E a mão tá bem fechada. Exato. Vai se tornar digital, ó. Bem devagarzinho aqui. Eu faço assim. E ele se torna digital. Agora, a gente vai passar pro lado de lá. Olha só. Vou contar até 3, 1, 3. Você tem que pegar ela aí. Tá bom? Pode ser? Tá bom? Eu vou abrir a mão? Não, é. Vamos tentar ver se você consegue. Só fazer assim, ó. Só fazer, vamos ver se você consegue pegar ela. 3, 2, 1. Foi. Parece que foi. Acho que chegou. Mentira, que é um entorno. Vamos tentar mais um, mais um, mais um. Mais uma vez. Tá preparada, Renata? Tô. Levanta a mãozinha um pouquinho. Aí a gente chega aqui, ó, bem devagarzinho, ó. Tá aqui. E vem pra cá, se torna digital. Agora a gente vai passar pro lado de lá. Mais um pix. Ó, tá preparada aí, Tice? Agora vai ser... Pode mandar tudo aqui. Na hora de receber o pix é maravilhoso, né? Pode, ó. 3, 2, 1. Foi. Peguei. Ela deve até um. É. É o pulinho da felicidade. Deve até um pulinho da felicidade o pix. Ó, agora a gente tinha dinheiro ali, dinheiro aqui. Algo aconteceu, né, Claus? Nós vamos ver. Exatamente. Pra gente ter certeza que tudo deu certo, a gente precisa contar de novo mais antes. Eu quero que você me responda. Eu não toquei, certo? Jamais. Jamais. Aqui tá com mão fechada. Mão fechada. Isso. Mas a gente imaginou essas notas teletransportando de um lado pro outro, não é verdade? Certo. Maravilha. Se a gente tinha 10 notas, 100 reais, tiramos duas notas... 80 reais. 80 reais. 8 notas. Vamos contar aqui na minha mão bem devagarzinho. Não, gente. Não, não, não. Aqui... Vem comigo. Vai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Vai. Vai que vai. Oito notas. Não, pega a minha carteira, pelo amor de Deus. Pega a minha carteira que eu preciso. Peraí, mas eu tô um pouco assim, eu tava achando que ela ia ganhar duas notas com isso, não perder. Não, é perder. Mas peraí, gente. Peraí, alguém ganhou. Ela passou de lá pra cá. Alguém ganhou. Porque se tem oito aqui, algo aconteceu. Quantos você tinha? 10 notas? 10 notas de 10. Vamos ver o que aconteceu. 100 reais. Se a gente conseguiu transferir de maneira tecnológica aqui, olha, abre a mão bem devagar assim, gente. Vamos ver, olha só. Uma. Quanto é o resultado de cima? Vai lá. Duas. Vamos ver se deu certo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20. Agora é fácil, eu tô devendo 20 pra ela, tá tranquila, tá? Como é que funciona agora? Nenhuma aplicação rende isso, tá, gente? E tão rápido, né? E tão rápido, né? Mas a gente não abriu, não. Olha que tanto dinheiro aqui. Não tem nenhum movimento na mão. É mágica. Tem mais um? Tem mais um? Tem mais um? Tem mais um. Eu quero que vocês me encontrem esse truque depois que eu preciso saber. Você guarda segredo, Tícia? Sim, claro. Eu também. Então não posso... Como que eu vou dormir com essa hoje? Você ganhou 20. Então me dá. E no show tem muito mais coisa. Como a gente estava falando, a gente trouxe um pouquinho de ilusionismo e tecnologia. Lá no show tem várias interações digitais. E várias das nossas experiências acontecem na mão do espectador. Porque não tem nada mais forte do que você ver a mágica acontecer na sua mão. Você participa, né? Você está vivendo aquilo. Vamos lá, mais uma. Vamos lá, vamos lá. Aproveitar que o pessoal já gostou de carta aqui no início. Já usamos tecnologias, já usamos cartas. Eu sei que às vezes você deve estar pensando assim, ah, é tudo habilidade dele. Ele vai lá, mexe ali a mãozinha dele, resolve alguma coisa e as coisas acontecem. Não. Não. Vamos tentar fazer aqui alguma coisa sem tocar. Será que é possível? Vamos tentar, né? Vamos tentar aqui. Então eu trouxe aqui um baralho completo, tá vendo? Todas as cartas. Completo. Maravilha. Como é que vai funcionar, Renata? É bem fácil. Eu vou passar nas cartas e você fala para a hora que você quiser. Combinado? Para. Antes de acabar o baralho, tá? Tem que ser rápida. Vai, 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 vai. Preparou? Para. Tá bom? Pode pegar a carta. Mostra o pessoal. Eu não quero ver essa carta. Não vamos ver. Mostra para o jogo. Mostra para a televisão também. Isso. Mostrou? Ok. Boa? Ok. Perfeito. Como é que vai funcionar essa experiência? É bem fácil. Pode me entregar aqui. Eu já vi essa mágica, tá? Pode ficar tranquilo. Para perder a sua carta no baralho, como é que a gente faz para perder? A gente geralmente embaralha ou corta o baralho, correto? Contato comigo. Preste bastante atenção no que nós vamos fazer nesse momento, tá? Eu vou simplesmente perder a sua carta no baralho. Para perder eu vou usar até aqui. Vou ficar até no chão aqui, ó. Vou cortar o baralho. Pronto. Agora eu acho que sua carta está perdida. E para encontrar a sua carta eu não vou usar as minhas mãos. Você lembra da sua carta? Lembro. Então vou estalar os dedos e a mágica dela. Ai meu Deus, vai me deparar aí. O baralho corta e uma carta sai. Qual foi a sua carta? Oito de copas. Exatamente oito de copas. Ai meu Deus. Mas o mais incrível não é isso. O mais incrível é que a gente pode fazer assim. Que sensacional, cara! Que sensacional, cara! Meu Deus! Incrível, incrível. Vocês são incríveis. Você fica na rua assim brigando com vocês. Se é alguém que é mal-humorado. Você consegue fazer a pessoa também desaparecer assim? Não, deve ser. E você? Mas vocês não vão acreditar no seguinte. Qual foi a carta? Pega a carta dela aí. Qual é a carta? Oito de copas. Oito de copas. Oito de copas. Hoje de manhã, na hora que a gente chegou bem cedo aqui, foi tomar um café. E aí a gente falou, cara, a gente podia fazer uma coisa para impressionar eles assim. Vamos postar uma foto no Instagram mostrando o dia de hoje, né? E a gente postou uma foto lá no nosso perfil. Só lembrando, Henrique, você mandou para onde você quis. Exatamente. O baralho estava completamente embaralhado. E saiu uma única carta que foi o oito de copas. Você chamou ele, ele saiu do baralho sozinho. O baralho subiu até minha mão, mas o oito de copas foi uma escolha livre sua, correto? Correto. Ela mandou para onde ela quis, tá bom? Ó, a gente chegou aqui hoje de manhã, tá? Vamos ver se a câmera consegue ver ali. E aí, essa foto foi postada ali, olha. Há algumas horas atrás, tá vendo? Olha ali, ó. Incrível que pareça enchendo a cara, tá vendo? E tá postada em collab com hoje em dia, ou seja, hoje em dia lá, Henrique e Cláudia, hoje em dia. Meu Deus. E aqui a gente já sabia desde o início que vocês iam escolher uma carta. Vou dar um zoom para você ver. Exatamente. Não, ainda acreditável. Incrível, gente. Incrível. Incrível. O oito de copas, tá vendo? Olha, foi escolhido de maneira aleatória ali. Maravilhoso. Vocês merecem todos os prêmios que estão ganhando, porque é incrível o trabalho de vocês. Genial. Incrível. Genial. E tem mais? Temos, temos mais mágica também. A gente trouxe um baralho e o pessoal da produção tem uma caixinha aí, tem uma caixinha assim. Uma caixinha. Só lembrando que depois dessa a gente vai mostrar o helicóptero que tá todo mundo pedindo, hein? Ah, verdade, hein? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Mas mais uma. Eu sei. Às vezes as pessoas assustam com a gente. Desculpa. Pega ali, por favor. Deixa eu pegar. Já foi aqui. A caixa tá aí? Pode pegar, pode pegar. É um presente que a gente trouxe pra vocês. A gente trouxe um presente. Maravilha. Ah, tem um baralho junto. Ótimo. Tem um baralho e uma caneta que eu vou deixar com a Tícia aqui. Maravilha. Tícia, agora pra gente deixar a carta obviamente marcada pra todos, eu quero que você vai escolher qualquer carta. A carta que te chamar atenção, ao invés de você escolher de forma aleatória, você vai poder escolher a carta que te chamar... Pode ser o AS. Coloca teu nome bem grande na carta. Assina aí, Tícia. Ó, vamos fazer diferente agora. Isso que é autógrafo. A carta vai tá... Não tem outra no mundo. Você já assinou algum AS de ouros assim na vida? Tá vendo? É o único. Não tem como replicar isso. Pode me dar a caneta, a caneta, a caneta. Isso. Vocês viram o teletransporte do dinheiro, não é verdade? Nós vamos também trabalhar com teletransporte aqui. A sua carta, eu vou deixar ela só no meio aqui ó, de duas figuras, pra se destacar bem. Combinado? Aqui assim, tá? E como é que vai funcionar? É bem simples. Ó, você pode ver que tem um rei de copas, o AS de ouros que é a sua carta e a dama de copas. Abre a tua mão, coloca a tua mão por cima e segura firme essas cartas. Isso. Presta atenção no que nós vamos fazer aqui ó. Vou tirar uma única carta e o Henry vai segurar. Segura pra mim. Agora você vai dobrar ela duas vezes, dobra ela duas vezes. Olha, vou dobrar ao meio, olha. Uma vez, duas vezes, tá vendo ó? Isso. E vai jogar lá. Essa caixinha tava na sua mão desde o início, né? E tá fechada. Tá fechada. Tá. Ninguém tocou aí. Não. Certeza né Renata? Absoluta. A carta invisível da Tice dentro dessa caixinha. Maravilha. Agora pela primeira vez, abra sua mão bem devagarzinho e veja o que tem aí dentro. Somente duas cartas. Tá faltando o meu A de ouro. Cadê? Não tá aí? Não. Olha, vê se tem mais uma coisa colada. Não sei, tem nada. Mas a Renata tava segurando bem firme aquela caixinha e por incrível parece ela tem até um elástico, não é? Ela tá aqui dentro. Não sei. Retira o elástico pra gente, por favor. Vem devagarzinho, olha o que tem aí dentro. Tem uma. Me dá ainda. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu mostrar o pessoal. O pessoal de casa da câmera consegue pegar ali, olha. Consegue pegar aqui? Isso. Temos aqui. Sim, sim. Consegue pegar? Ótimo. O que a gente faz assim? Isso aqui? Ótimo. Vou tirar aqui. Vazio. Pode segurar pra mim. Uma carta dobrada. E essa carta dobrada que tava lá na mão dela. Uma caixinha nada mais ou menos que exatamente a sua carta. Tchau, 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 tchau. Já deu. Não vai embora. Não é porquível. E vai de presente pra você, tá? Incrível, incrível.